Vocês já falharam na última janela que foi pífia, e vão agora falhar de novo, dizer que o Grêmio em 24 não precisa goleiro e zagueiro, eles vão me matar cara, tá louco, o Grêmio não vai sofrer de novo, como sofreu, fala um dado, eu gosto muito dos dados, o Ribeiro detesta e eu respeito, mas até duas, eu não tenho ele 100% atualizado, eu gosto dos quantitativos, não qualitativos. Eu não pesquisei os das últimas duas semanas, mas até duas semanas o Grêmio era o goleiro do Campeonato Brasileiro com mais defesas difíceis realizações. Olha aí, só pra lembrar, quantos jogos o Grêmio salvou o Grêmio, o Grêmio foi salvo pelo Grêmio, o Grêmio foi salvo pelo Grêmio, mas que isso cara, mas podia ser campeão hoje, olha quantos gols sofreu o Grêmio, quantas falhas teve o Grêmio, Falha, 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 ele tem obrigação de fazer grandes defesas, ele é goleiro, agora ele não pode falhar com as falhas que teve, repito, o Grêmio pode vir a ser um baita goleiro, Eu acho que sair do Grêmio pra ele seria bom agora, empresta ele, pra oxigenar, ele é jovem, ele pode sair e voltar, sai e volta, o Grêmio foi um goleiro, você é um goleiro bom pro Grêmio, aquele que era do Internacional, o John, pra mim é um baita goleiro, o John pra mim é um baita goleiro. Só me preocupa um pouco assim, esse discurso do Farid de demonizar o Gabriel Grêmio. Não tô demonizando, cara, então não usa esse termo, demonizar, não, 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 porque eu não tô demonizando, eu não estou demonizando ninguém, professor Gambia, eu não estou demonizando ninguém, então retire o demonizando. Essa demonização do Grêmio... Não é minha demonização, rapaz, mas tu volta e se... A minha interpretação é essa? Eu estou dizendo que ele é um goleiro promissor, mas ele é mal com os pés, mal com a mão, tá mandando ele embora, ele tem que se aprimorar, vai treinar. Talvez ele não seja um goleiro confiável, e ele falha como qualquer goleiro, eu não olho pro Grêmio e vejo falhas no Grêmio comprometedoras na campanha do Grêmio, não vejo de verdade. E outra, o maior culpado pelo sistema defensivo do Grêmio vazar como vaza é o Renato, que é o treinador. Quando tu direciona... Ah, o Renato é o goleiro, tá bom, cara, o Renato é o zagueiro. Professor... É que não pode falar do Renato, não pode criticar o Renato, não tem volante, cara, não tem volante, quer dizer o volante marcador, quer dizer... É óbvio que o professor quer dizer o volante marcador... Só deixa eu terminar, então você vai ver lá. Eu vou falar uma coisa que não é politicamente correta, mas eu acho, professor. Professor, o senhor está acostumado com a sala de aula, né? Perfeito. E ali tem a... Mas não com a quinta série. Não, mas tudo bem. Não com a quinta série. Os alunos têm várias características. É, não com a quinta série. Vários perfis diferentes. Tem um que é mais quietinho, né? Tem um que é mais dado, um saidinho, outro que fica lá fora... Tu te enquadrava igual. Bola de papel, entendeu? Fica zoando, o outro não sai do celular. São diversos, tipo. Perfeito. Pode mexer no celular na sala de aula? Hein? Pode mexer no celular na sala de aula? Olha, cara... Pode. Pode, pode. Na faculdade, pode. Na faculdade, tá. É que tem muita gente que nos assiste. Eu não vou ler o coletivo. Não, não é politicamente correto, professor. Diga. Mas eu sou partidário de uns corretivos. Entendeu? De vez em quando. Mas sim, claro. Hoje em dia tem que... Calma, calma. Só no milho, só no milho. Só no milho. Eu sou de uma outra geração, Ribeirinho. Sim, eu sou de outra geração. No milho. Mas eu vou dizer assim, aqui eu acho que só isso. Não, só isso resolve. A gente não consegue terminar o raciocínio. Esse argumento usado pelo Farid, ô Gamba. Eu quero concluir depois. Não, mas vai concluir. Só para pontuar. Só para pontuar. Esse argumento, e eu não estou comparando o Grando, né, com outros goleiros da história do Grêmio, mas esse argumento de que, ah, é melhor sair, não sei o quê, o Marcelo Grói jamais teria sido o ídolo que é no Grêmio hoje. Perfeito. Perfeito. Eu vou... Pode abrir aqui, Chiglas. Pode abrir na Grô. Abre aqui. Abre aqui que eu vou lhe cumprimentar. Parabéns. Parabéns, cara. Me despedido. Que leitura, que leitura. Foi outro Grêmio em alto. Atenção, atenção. Foi outro executivo. Trouxeram 300. Atenção. Trouxeram o Dida. Só um pouquinho. Que isso. Trouxeram 300. Todos passavam na frente do Grói. Todos passavam. Até que determinamos... Quem sabe vamos olhar para esse garoto aqui. Quem sabe vamos dar uma chance. Não, primeiro... Quem sabe vamos dar uma chance. Não temos o que fazer. Bota o garoto para o lugar. Professor Gamba, quantas chances está tendo o Grando. Ninguém está comparando o Grói com o Grando. É, estão comparando aqui. Que o Grói é igual o Grando. Tá, tudo de brincadeira. Eu estou me enlouquecendo. Só vamos falar uma coisa importantíssima sobre o Marcelo Grói, tá? O Marcelo Grói foi o melhor... Não sei se ele foi o melhor. Não me lembro de fato se ele foi o melhor ou um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. E no outro ano, o Grêmio trouxe o Dida. Isso. Ele primeiro foi o melhor. Não, eu me lembro do Grando de 2006. Que o Galato estava fora. Aí o Marcelo Grói joga no Beira Rio. Fecha o gol. 2006. Foi o Mano Menezes que eu trouxe o Dida? Não. Não, nós estamos lembrando antes ainda. Não, o Marcelo Grói estreia em 2006 no Beira Rio. Isso. Naquele jogo contra o Inter, final do Campeonato Gaúcho. Ele fecha o gol, ele toma um gol, é verdade. Mas ele fecha o gol, o Grêmio é campeão gaúcho. Aí passa um período absurdo sem o Marcelo Grói jogar. Porque daí vem o Vitor, vem o Sábio primeiro. Dez anos depois. Não, vem o Sábio primeiro. A temporada que era pra ser a dele. Não, primeiro ele é o cara. E aí o Grêmio tira. Tira ele. E nesse debate... Só pra concluir sobre o Grêmio, tá? Tu vai conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Bota fé. Ele não é o maior responsável pelos problemas do Grêmio. Há um conjunto defensivo falho do Grêmio. É óbvio que há uma deficiência técnica nos zagueiros. É óbvio que não há um entrosamento Jeromel e Kahneman, como já existiu outrora. Nem jogaram. Só que é isso. Só que responsabilizar o Grando, pra mim, é muito cruel com o Grando. É cruel com ele. Claro que o Grêmio precisa de um goleiro, talvez, mais experiente, até pra dar um suporte para o próprio Grando. Que goleiro seria hoje indiscutível? Será que o Grêmio realmente tem condições de contratar o Cássio? Eu acho que o Cássio não quer mais caro Corinthians. Será que realmente tem condições? Seria esse o goleiro pra dar um suporte? Só que essa demonização, que a gente percebe também na torcida do Grêmio, porque a revolta da torcida do Grêmio nas redes sociais, quando o Grêmio traçou o seu planejamento pra 24 e não estava ali a prioridade de contratar um goleiro, a torcida não confia no Grando. Eu entendo o sentimento do torcedor. Agora, o Grando não é um goleiro desprezível, gente. Não é um goleiro desprezível. Falha como qualquer goleiro. Mas eu te pergunto... O Grêmio tem tantos outros problemas e vai direcionar pra o seu goleiro? Posso te fazer uma pergunta? Vai direcionar pra o seu goleiro? Não, tá perfeito. Agora eu te pergunto. Tu fala que a torcida reagiu contra quando saiu... Extremo goleiro. Extremo goleiro. Meio goleiro. Os dois. Volante... Não, não, não. Extremo goleiro. Não. Orçamento. Orçamento vai gerar tempo. Não, mas deixa eu te perguntar. Tem tantas outras prioridades na frente. Tá, mas o goleiro é importante também. O time começa como o goleiro... Mas tem tantas outras que é a estrela do Grêmio e o Ribeiro, né? Mas eu te pergunto aqui, ó. Tem que buscar uma estrela. Não temos, não temos. Tem que buscar o centroavante, o sorteio vai ficar. O Grêmio precisa oito reforços, no mínimo. Volante. Oito reforços. Mas deixa eu te perguntar. Quando tu disse que a torcida reagiu mal... Reagiu. Aí eu te digo, começar um ano de 24, uma Libertadores da América, com um torcedor, com o ranço, com o Grêmio, tu acha que isso é salutar pro Grêmio? Te contra-argumento colocando o seguinte, começar 2024 numa Libertadores com um sistema defensivo sólido, sólido, é melhor para o próprio Grêmio. O Grêmio, em muitos casos, ele paga o preço de um sistema defensivo falho. E que zagueiro de qualidade o Grêmio pode contratar, por exemplo, para substituir Jeromel. Qual zagueiro? Me dá dois zagueiros. Me dê dois zagueiros. O Zagueiro de Valtero não existe, Farid. Não, não, eu não tô falando isso. Igual o Cânion. Mas tá, mas o Grêmio precisa um sistema defensivo sólido, como tu estás dizendo. Perfeito. Me dá dois zagueiros. Na avaliação do Grêmio, o Grêmio nem precisa de zagueiro. Mas então estão de brincadeira, cara. Não precisa de zagueiro. Então vão enlouquecer. Não vão discutir o nome. Então dá oportunidade pro Gustavo Martins, que é um menino que sabe jogar futebol, que é inteligente e que sabe... e sai jogando com extrema coisa. Dá oportunidade pro Gustavo Martins. Agora se tu disser que os zagueiros que estão lá vão ser suficientes, 24 não começa bem. A avaliação da direção é essa.